Item 6, processo, art. 8.500, 8.62, 2011, 99. Recurso administrativo interposto pela Light Service da Eletricidade SA em face do AI-71 de 2011 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento, no período de 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2010, da coleta de dados e de apurações dos indicadores de continuidade individuais e coletivos, bem como compensações financeiras devidas à consumidora. Diretor, relator, doutor Romel Donizete Rufino, informe que há pedido de sustentação oral. Em 30 de novembro de 2011, a SFE lavou a autoinflação nº 071, aplicando a penalidade de multa à Light no valor de R$ 17.718.000,00, por não conformidade associada ao descumprimento do modo 8 do Prodiste, contra o qual a concessionária interpôs recursos administrativos. Em 27 de julho de 2012, em sete juízes de reconsideração, a SFE reduziu o valor da penalidade aplicada para R$ 17.379.000,00, conforme apresentado no quadro abaixo. Aí o quadro relaciona todas as não conformidade e as penalidades correspondentes, tanto no AI original como no juiz de reconsideração, que, na verdade, alterou basicamente a não conformidade N2-4 e N6, que caiu de R$ 2.183.000,00 para R$ 2.069.000,00, no juiz de reconsideração, e a 14, que caiu de R$ 713.000,00 para R$ 488.000,00,00. Aí que o valor total dessas sanções é R$ 17.379.000,00 no juiz de reconsideração. Em 28 de janeiro de 2013, a Procuradoria Geral opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso apresentado. Em 22 de abril do mesmo ano, a SFE apresentou considerações adicionais e, em 18 de dezembro de 2013, a SRT apresentou análise sobre o recurso em questão. Essa análise é o meu pedido. Na sétima reunião pública ordinária de 2014, retirei a pedido da Light o presente processo da pauta por entender razoável o pedido da concessionária para que fosse analisadas as informações complementares encaminhadas durante o período recursal. Em 10 de abril de 2014, a SFE solicitou à Light informações adicionais acerca da apuração dos indicadores de continuidade referente a 2010, as quais foram encaminhadas em 30 de abril. Em 7 de julho e em 22 de setembro de 2014, a SFE apresentou considerações adicionais sobre o presente processo e o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Marcos Rodolfo Kessler, representante da Light Serviços da Universidade de Aceria. Senhoras e senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário, demais presentes, bom dia. Minha fala será breve, até porque, como apresentado no relatório, o processo sofreu uma série de avanços ao longo desse período. Avanços esses resultantes da convicção que temos com relação aos pleitos apresentados e também a oportunidade de algo que foi concedido ao longo de todo o processo. A oportunidade é essa que propiciou que novas informações fossem disponibilizadas, análises complementares dos pleitos apresentados pela Light fossem apreciadas. Isso, sem dúvida nenhuma, foi extremamente importante e eu espero e acredito que estarão refletidas no voto a ser proferido logo à frente. Bom, nesse contexto todo e das informações que já foram disponibilizadas, resta aqui comentar um ponto específico ainda, que é a questão da não conformidade número 7. Originalmente, essa não conformidade, ela tem uma amplitude, uma abrangência muito grande, que é o determinante no valor final da multa. amplitude e abrangência é essa decorrente de um erro que a Light cometeu originalmente lá no momento da fiscalização, ao prestar informações apenas parciais à equipe de fiscalização. Erro esse que foi constatado durante o processo, e nós apresentamos, então, o conjunto de informações completas e que permitiam a apuração com precisão do indicador de qualidade. Importante ressaltar, nesse caso, que as informações, elas foram prestadas durante o processo no intuito de mostrar para a fiscalização de que, olha, não existe discussão quanto ao mérito da constatação. Não se discute o mérito. A constatação com relação ao descumprimento, nós nunca questionamos. O que nós questionamos sempre foi a abrangência da penalidade aplicada a este item, fruto dessas informações apenas parciais. Ao longo do curso do processo, como relatou o doutor Romeu, nessas N interações que houveram, nós tivemos a oportunidade de apresentar as informações, e a fiscalização, então, ela procedeu a uma nova avaliação, mas aplicou um procedimento atualizado. Ou seja, como é natural nesse processo e desejável. Os processos de fiscalização de 2011 são diferentes dos de 2014, enfim. E aí surgiram algumas outras dificuldades, dificuldades, oriundas lá da base de dados que a Light tinha em 2010, e que não se alteraram nesse período, de lá para cá. Então, o que eu queria registrar aqui, e apenas reforçar com relação a esse item, é que, apenas por hipótese, a título de exemplo, se fôssemos, se essa prestação de informação original não tivesse sido parcial como foi, e tivéssemos naquele momento zero, entregue as informações completas, não estaríamos aqui discutindo esse ponto. Não haveria essa controvérsia com relação à amplitude e à dosimetria da penalidade. Porque a fiscalização teria feito o seu procedimento como fez na época, e teria chegado a um diagnóstico, quanto ao mérito, exatamente igual ao que consta no relatório, mas com uma abrangência, e, por consequência, uma dosimetria, equivalente àquilo que nós acreditamos e temos plena convicção do que, de fato, foi a falha no procedimento, como está diagnosticado. Então, apenas para concluir, esse é o ponto, eu queria apenas reforçar isso, nós já colocamos isso no curso do processo, e podemos evidenciar isso. A própria fiscalização pôde constatar isso dentro da nota técnica 145. Então, apenas registrar aqui para os senhores esse ponto, a nossa convicção de que não estamos discutindo o mérito quanto a esse ponto. Apenas e exclusivamente a dosimetria em função de um erro que foi cometido pela concessionária, e que nós percebemos isso e fizemos todo o esforço no sentido de demonstrar de que isso poderia ser revertido e haveria um espaço para se fazer isso. Muito obrigado pela atenção. Procuradoria. Trata-se de recurso. Depois, pela light, em face do autoinflação 71-2011 da SFE. Esse aqui é um autoinflação bastante longo, detalhado, e o parecer da Procuradoria, que foi o parecer 66-2013, também é um parecer bastante longo, e que, em linhas gerais, ele se manifesta em aderência ao autoinflação lavrado pela SFE. Por isso, vou fazer uma observação em relação aos dois pontos em que a Procuradoria opinou pelo provimento parcial. Um foi em relação à não conformidade N5, que foi uma caracterização de infração por conta de falta de atualidade, quando, na verdade, o que se discutia aqui era um procedimento de apuração de dados que se entendia que não era, eventualmente, o mais adequado. No entender da Procuradoria, se tratando de uma modalidade de coleta de dados que não era objeto de regulação pela ANEL, não seria possível, nesses termos, caracterizar isso como a falta de atualidade. Em relação à não conformidade N7, de fato, havia uma incompletude de dados, e a Procuradoria opinou para que esses novos elementos fossem examinados, são os relatórios constantes aqui do anexo 2 desse alto de infração. Então, com essas considerações, a Procuradoria, no parecer, 66 de 2013, opinou pelo conhecimento e pelo provimento parcial do recurso. Bem, e como disse o doutor Ricardo, realmente o processo é bem extenso aqui, complexo, bem abrangente. Então, realmente, o meu voto também está um pouco longo, porque não tinha como não percorrer todos os aspectos que foram abordados pela Procuradoria e foi objeto do recurso da LAID. Então, preliminarmente, cabe destacar que a LAID considera que o fato de ter sido notificada pela SFE da lavratura do alto de infração depois de mais de sete meses de sua manifestação ao termo de notificação, representa descumprimento do artigo 20 da Resolução Normativa 63 de 2004, que estipula o prazo de 45 dias para o agente fiscalizado receber a notificação sobre a decisão do superintendente responsável de instauração do respectivo processo administrativo. Assim, solicita que o alto de infração seja reputado nulo por consumação da decadência do poder punitivo desta agência. conforme consta da ANAS da PGE, o entendimento sobre essa questão está pacificado por meio da súmula 12-2009, que dispõe que o prazo estabelecido de 45 dias é impróprio e sua inobservância não acarreta por si só nulidade do processo administrativo punitivo. Assim, passo a ANAS do mérito do recurso interposto, destacando que não houve manifestação específica da LITE para as não conformidades N8 e N9. A não conformidade N3, N7 e N9. A não conformidade N3 e N7 e N9 foram agrupadas por terem o mesmo fato gerador à infração ao item 5.6 do módulo 8 do PRODIST, que trata da apuração dos indicadores. com relação à não conformidade N3, refere-se ao fato de se replicar ocorrências associadas ao mesmo evento da rede básica e, consequentemente, distorcer a média de ocorrências utilizadas para cálculo do dia crítico da concessionária. Em seu recurso, a LITE argumentou que as ocorrências com origem causa sistêmica não são consideradas emergenciais na medida em que não geram deslocamento de equipe em campo. Dessa forma, não produzem qualquer efeito sobre a contagem de ocorrência para caracterização do dia crítico e também não influenciaram a média de ocorrência emergenciais para determinação da meta de dia crítico. nesse sentido, apresentou dois exemplos com o intuito de demonstrar que seu sistema era capaz de identificar as ocorrências de origem sistêmica e não considerá-las na apuração do dia crítico. Entretanto, a SFL, ao analisar os argumentos entregues durante a fiscalização, identificou ocorrências associadas a um mesmo evento da rede básica que foram expurgados e contabilizadas para efeito de caracterização de dia crítico, contradizendo a alegação da concessionária. Assim, apesar dos exemplos apresentados, a fiscalização comprovou a ocorrência do expurgo de ocorrência com origem sistêmica, ficando, dessa forma, caracterizada a não conformidade. Com relação à N7, a concessionária entende que os expurgos por situação de emergência que apresentou cumprem o estabelecido no PRODIST por se tratarem de caso fortuito ou força maior e ter sido apresentada documentação comprobatória. Nesse sentido, a firma ter encaminhado um relatório de situação de emergência contendo uma introdução na qual eram informadas de forma pormenorizada a impossibilidade de atendimento e a identificação dos locais ou áreas atingidas com a demonstração do impacto nos índices com as diversas notícias de jornais que comprovariam a situação adversa encontrada. A SFE afirmou em sua análise que as situações apresentadas não cumpriram os requisitos legais que justificassem a situação de emergência. Entretanto, análogo foi exarado pela SRD entendimento análogo foi exarado pela SRD e considerou que a Light não apresentou todos os requisitos mínimos para a caracterização da interrupção em situação de emergência faltando nos documentos apresentados uma avaliação pormenorizada da impossibilidade de atendimento contendo todas as dificuldades da distribuidora em acessar ou recuperar a rede elétrica bem como a extensão do problema. Concordo com o entendimento apresentado pelas áreas técnicas apesar das situações apresentadas como ação policial no Morro do Alemão e o vazamento de gás em Madureira serem a princípio justificativos razoáveis para a realização dos expurgos não houve adequada à instrução processual no que diz respeito à avaliação pormenorizada da impossibilidade de atendimento ao contrário do que afirma a distribuidora e da estimativa da duração de impossibilidade de cumpri-las. Cabe citar por exemplo o caso da ocorrência 174-328-3 que trata do poste aborroado por brindado durante a ocupação do Morro do Alemão nesse caso o restabelecimento do fornecimento se deu em 1 hora e 45 minutos ou seja ocorreu em um tempo razoável para esse tipo de problema apesar da situação pela qual passava aquela localidade. Pode-se concluir portanto que o simples fato de se verificar uma situação adversa não é motivo suficiente para a realização do expulgo para tanto é necessário como orienta o prodiste a apresentação documentada sobre a impossibilidade de atendimento para o caso específico não sendo suficiente a apresentação de notícias de jornal sobre a situação geral. A exceção usualmente aceita de se dar nos casos de calamidade pública decretada por órgão competente o que não é o caso. com relação ao expulgo por dia crítico cabe destacar inicialmente que como era praxe na época foi solicitado a light durante a fiscalização apenas a relação da quantidade de ocorrências emergenciais com deslocamento de equipe por dia por conjunto dos últimos dois anos anteriores ao período fiscalizado não tendo sido requerida a apresentação de cada uma das ocorrências que conduziram ao valor total solicitado. Considerando esse quantitativo de ocorrência ao longo de 2008 e 2009 informado pela light a SFR identificou expulgo indevido em 98,81% das ocorrências no ano de 2010. Como o critério para validação do dia crítico é matemático e o total de expulgos indevidos foi bastante alto a fiscalização questionou a concessionária acerca dos valores de corte utilizado por essa para efeito de caracterização do dia crítico e solicitou o envio dos valores correspondentes da média acrescida de 3 desvios padrões dos valores diários relativos aos 24 meses anteriores ao ano de 2010 utilizando para efeito de caracterização do dia crítico de todos os conjuntos da distribuidora a partir desses dados a SFE constatou a discordância de 100% entre os valores de corte para efeito de dia crítico utilizado pela concessionária e os calculados pela fiscalização diante dos números divergentes a fiscalização soltou novos dados a concessionária com base no novo arquivo enviado a SFE recalculou os valores de corte para cada um dos conjuntos da Light verificando que restaram ainda 16 conjuntos com valores de cortes calculados incorretamente pela Light e que 93,9% das ocorrências foram expurgadas por dia crítico indevidamente em seu recurso a Light considera que o resultado alcançado pela SFE foi obtido com base em uma relação parcial de ocorrência computáveis para caracterização de dias críticos tal situação teria ocorrido pelo fato de a concessionária ao interpretar a solicitação da fiscalização ter considerado no arquivo enviado apenas as ocorrências com interrupção enquanto deveria ser enviado também a relação das ocorrências emergenciais sem interrupção dessa forma em seu recurso encaminhou o novo arquivo para análise da SFE é nesse ponto que o representante da Light então comenta de que de fato encaminhou informações erradas isso induziu toda essa forma de apuração que ele tem razão entretanto a SFE afirma que na sua análise que conduziu o percentual de expurgos irregulares de 98,81 para 93,9% foram computadas mas também as ocorrências com deslocamento e sem interrupção ademais os dados enviados não se encontravam no padrão necessário para análise da SFE dessa forma os dados encaminhados no recurso da concessionária não foram avaliados naquela ocasião cabe destacar que a SRD também analisou o presente caso verificando que mesmo na tabela enviada pela Light em seu recurso persistem divergências entre os dados calculados pela concessionária e os da fiscalização para efeito de corte do dia crítico em diversos conjuntos conclui ainda que a não conformidade apontada pela SFE estão aderentes ao que dispõe o PRODIST tanto em sua sustentação oral realizada na sétima reunião pública ordinária de 2014 como nos documentos protocolados posteriormente a Light argumenta que a conclusão a que chegou a fiscalização decorreu única e exclusivamente da utilização da base de dados incompleta fornecida pela própria concessionária durante o processo de fiscalização e que o arquivo apresentado em seu recurso administrativo continha as informações de forma completa afirma que com a utilização da base de dados contendo todas as ocorrências válidas para a caracterização do dia crítico o resultado passa de 93,9% para apenas 2,2% de expurgos procedentes por minha orientação a SFR requeriu novamente os dados necessários para a Light com o objetivo de realizar nova avaliação desta vez incluindo a solicitação de envio da relação de todas as ocorrências emergenciais atendidas pela concessionária no ano de 2008 nos anos 2008 2009 e 2010 separados por ano a Light informou entretanto que não foi possível recuperar as informações das ocorrências dos anos 2008 e 2009 tendo em seus arquivos apenas a quantidade de ocorrências emergenciais diárias por conjunto desses anos afirmou ainda posteriormente que se fossem pedidas a época da fiscalização essas informações também não estariam disponíveis tal situação inviabilizou a validação dos valores de corte para definição do dia crítico para o ano de 2010 por conseguinte a própria caracterização do dia crítico nesse período se fossem considerados os valores de corte agora declarados pela Light para 2010 o percentual de irregularidade diminuiria de 93,9 para 7,71 entretanto uma vez que tais valores de corte não puderam ser comprovados pelo fato da concessionária não dispor dos dados necessários para tanto esses não devem ser considerados válidos e apesar da incerteza acerca do valor desse parâmetro deve permanecer a abrangência definida anteriormente pela fiscalização assim dada a exaustiva análise realizada pela SFE o posicionamento das áreas técnicas e que a concessionária não conseguiu afastar a infração apontada resta devidamente caracterizada e não a não conformidade indicada pela fiscalização quer dizer aqui de fato se pudessem ser validados os dados encaminhados pela concessionária faz sentido essa redução porque não tem sentido 93,9 expul indevido então 7,7 até faz mais sentido mas dada essa falta das informações a época porque já tem também um longo período entre aquela data de referência e a data de hoje aí não foi possível a fiscalização validar os dados então essa que foi a dificuldade bem com relação a dosimetria considerada o valor total da multa originalmente aplicada e sua abertura pelas não conformidades N3 N7 N9 está apresentado no quadro abaixo então tem aí que essa é a principal valor da multa total de 17 e 300 então o principal está na N3 e N7 que dá esse valor lei de mais a N9 que nem foi questionado e 449 dá os 13 milhões e 716 mil reais para se chegar a esse valor a SFE considerou na dosimetria o item gravidade da infração em 50% danos para o serviço e para os usuários e em 25% a vantagem oferida pela infratura também 25% abrangência 25% esse negócio da vantagem e abrangência em 54,29% para definir esses percentuais a SFE observou a natureza das três não conformidades em questão e utilizou para abrangência uma média considerada considerando as três não conformidades para se determinar o valor final tal proposta da SFE deve ser mantida com os seguintes ajustes uma vez que a abrangência da não conformidade N7 deve ser mantida em 93,9% torna-se razoável considerando a discussão apresentada anteriormente reduzir seus percentuais de gravidade da infração e de danos para o serviço e para os usuários para 5% com relação a abrangência da não conformidade N3 a SFE após analisar todo o universo de ocorrências do ano 2010 verificou que o valor dessa variável de 3,69% e não de 63,63% conforme considerado anteriormente assim os percentuais resultantes para a definição da dosimetria a ser aplicada considerando as três não conformidade verificadas é de 8,95% para gravidade da infração 6,8% para os danos para o serviço e para os usuários mantendo-se o percentual de 25% para as vantagens oferida pela infratura dessa forma o valor total da penalidade aplicada e sua distribuição pelas não conformidades passa a ser apresentada a seguir aí o gráfico então mostra que a proposta é de alteração da N3 para 107.803 reais a N3 N7 para 2.741.000 N9 155.000 aí o total desse conjunto passaria a 3.004.000 reais o outro conjunto é as não conformidades 2, 4 e 6 as não conformidades então foram agrupadas por também terem o mesmo fato gerador a infração do artigo 17 da resolução normativa 395.009 que dispõe que os indicadores de qualidade da energia elétrica deverão ser apurados por meio de procedimentos auditáveis que contemplam desde o nível de coleta de dados até a transformação desses dados em indicadores a N2 na conformidade N2 diz respeito a divergência verificada no horário de início e no eventual restabelecimento de uma única ocorrência apesar da questão acerca do restabelecimento ter sido esclarecido pela concessionária e acatada pela fiscalização a Light não apresentou argumentos com relação à diferença encontrada no horário registrado do início da ocorrência razão pela qual a SFE propõe que seja mantida para o cálculo da penalidade e ajustada sua dosimetria com que concordo com relação a N4 foram analisadas as comunicações dos consumidores de defeito nos meses de janeiro a dezembro de 2010 as comunicações listadas pela concessionária estavam associadas às respectivas ocorrências contendo dados da data e hora de reclamação do consumidor conjunto e unidade consumidora interrompida tais dados foram comparados com os dados da ocorrência que serviram de base para o cálculo dos indicadores de continuidade resultando no quadro abaixo aí o quadro mostra o total de ocorrência computada no mês a quantidade de janeiro de 2010 o percentual a quantidade de dezembro de 2010 quantidade de percentual a Light argumentou que a existência de ocorrência sem comunicação associada a absolutamente normal é absolutamente normal podendo ocorrer por exemplo nos casos seguintes interrupção programadas interrupções de duração reduzida em zonas de baixa densidade demográfica e em horário da alta madrugada informou também que 1.382 dessas ocorrências foram programadas logo não foram criadas comunicações associadas e que 1.904 ocorrências possuem comunicação mas não estavam inseridas nos arquivos disponibilizados anteriormente buscando comprovar seus argumentos a concessionária enviou arquivos que complementariam as informações inicialmente disponibilizadas à fiscalização a SFE considera que o argumento da Light de que uma interrupção programada não geraria uma comunicação associada não é razoável uma vez que uma interrupção mesmo programada gera transtornos diversos o que levaria ao mesmo ao menos alguns consumidores afetados a efetuar uma reclamação com relação às 1.904 ocorrências que possuiriam comunicações associadas a análise da SFE sobre os arquivos representados pela Light revelou que as inconsistências apontadas pela fiscalização persistiam no que tange as comunicações anteriores ao início e posteriores ao término da ocorrência a empresa não apresentou manifestação razão pela qual se confirma a irregularidade para as comunicações sem ocorrência a Light registrou que o arquivo que disponibilizou a fiscalização foi gerado de forma incompleta considerando apenas as ocorrências com origem em transformadores não sendo informadas as ocorrências em clientes isolados diante do exposto a concessionária encaminhou arquivo retificado buscando demonstrar que as inconsistências apontadas procedentes com base na informação inicial disponibilizada não mais se verificavam nas informações contidas no arquivo corrigido entretanto conforme exposto em seu juiz de reconsideração a SFE analisou as novas informações encaminhadas e confirmou a irregularidade apontada a fiscalização também analisou os logs de alarme da interrupção geradas pelos sistemas supervisores da empresa assim como as comunicações os logs também foram comparados com os dados das ocorrências que serviram de base para o cálculo dos indicadores de continuidade a empresa relacionou apenas três logs de alarme de janeiro e sete para o mês de dezembro de 2010 por meio de análise das informações prestadas a SFE concluiu o sistema de automação referente aos logs de alarme da empresa utilizado para abertura automática das ocorrências não é auditável nesse caso a Light considera que as conclusões da fiscalização não levaram em consideração algumas nuances operacionais que impactam nos resultados da análise e reenviou os arquivos de logos de alarme das ocorrências de janeiro e dezembro de 2010 sinalizando de forma mais adequada a associação entre as ocorrências e os alimentadores envolvidos tal arquivo comprovaria que os dados de oito das dez ocorrências estão corretos o que foi considerado pela SFE restando a ocorrência de duas irregularidades assim por não dispor de base de ocorrência consistente com base nos dados de comunicações feitos na rede elétrica e por não dispor de informações suficientes referentes ao sistema de automação ficou caracterizada a irregularidade apontada a qual não pode ser caracterizada como de pequeno potencial ofensivo com relação a não conformidade N6 a Light apresentou relatório com as alterações dos dados de fechamento das interrupções atendidas pela concessionária durante o ano 2010 onde se observa que houve alteração das informações originais de 11.053 ocorrências no ano de 2010 como os dados fornecidos não permitem identificar o lado original editado o dado original editado a SFE concluiu que o sistema de controle de edições pós-operação da Light não é auditável a Light considera que não existe essa obrigatoriedade na legislação vigente e reconheceu que em parte as informações das ocorrências editadas pós-operação não eram preservadas nesse caso a regulamentação é clara ao estabelecer que a concessionária deve ter procedimentos auditáveis contemplando desde o nível de coleta até a transformação desses dados em indicadores a ausência da informação acerca da ocorrência original ou seja sem edição prejudica a atividade de fiscalização uma vez que não é possível rastrear eventuais irregularidades com relação a dosimetria dessa o valor total da multa originalmente aplicada e sua abertura pelas não conformidades N2, 4 e 6 está apresentada no quadro abaixo mostra então a composição do valor de 2.183.000 para se chegar a esse valor a SFE considerou na dosimetria o item gravidade da inflação em 5% danos para o serviço e para o usuário em 5% vantagem auferida pela infratura em 0% e abrangência em 58,16% como no caso anterior para definir esses percentuais a SFE observou a natureza das três não conformidades em questão e utilizou para a abrangência uma média considerando as três não conformidades o único ajuste em relação a esses valores se dá em relação a abrangência da não conformidade N2 o que conduz aos seguintes valores e os novos valores que tem uma pequena redução então na não conformidade N2 a 5 a SFE verificou que a Light registra ocorrência de grande porte tensão de 138 KV em planilha e posteriormente encaminha os dados para a pós-operação da Light o qual cadastra ocorrência no sistema de gerência de qualidade de energia fornecida a grandes clientes de forma manual por considerar que esse procedimento possibilita erro humano além de permitir eventuais edições da planilha sem possibilidade de rastreamento a SFE entende que a Light descumpriu o princípio da atualidade entretanto não se pode considerar como ato infracional a adoção de um procedimento que não estava regulado pela NEO apenas por esta considerar em momento posterior qual tal procedimento não foi ao encontro do princípio da atualidade assim a não conformidade N5 deve ser cancelada por falta de pressuposto jurídico para aplicação da sanção como comentou o doutor Ricardo o demais deve ser determinado a concessionária que atualize seu sistema de registro de ocorrência de grande porte para que os registros deixem de ser efetuados de forma manual as não conformidades 10, 11 e 13 foram agrupadas por terem também o mesmo fato gerador infração ao disposto no item 5.4 do Prodiste as não conformidades 10 e 11 em seu recurso a Light solicita a conversão da multa aplicada em relação às não conformidades mencionadas na pena de advertência a não conformidade 10 está relacionada à divergência verificada quanto ao recomposição dos indicadores coletivos DEC e FEC a partir dos indicadores individuais em 72 casos o que indica que o valor do indicador coletivo não foi corretamente calculado pela concessionária ou algumas unidades consumidoras não tiveram seus indicadores individuais apurados pela concessionária ou ainda alguns indicadores individuais do respectivo conjunto foram incorretamente informados à fiscalização por sua vez a não conformidade N11 refere-se à definição de procedimento irregular no conto dos indicadores individuais de continuidade comprovado pelo fato de 7.824 unidades consumidoras terem o valor de DEMIC superior ao do DIC assim dado que indicadores de continuidade não utilizados como parâmetro são utilizados como parâmetro da qualidade da energia fornecida pela distribuidora e que a inconsistência apontadas causaram diferença nos valores de compensação paga aos consumidores não se pode considerar que as consequências das infrações sejam de pequeno potencial ofensivo portanto não deve ser acatado o pleito da distribuidora de converter em advertência a 13 não conformidade 3 foram solicitados a concessionária os dados de memória de massa e medição de uma amostra de 99 unidades consumidoras do grupo A que apresentaram indicadores individuais de continuidade apurado diferentes de zero com o intuito de comparar os indicadores individuais considerados pela Light com o registro do equipamento de medição do respectivo consumidor nesse processo foram encontradas divergências para 62 unidades consumidoras a Light considera que ao apurar os indicadores com base na memória de massa a fiscalização ignorou todas as ocorrências expurgadas o que faz com que os valores apurados pela SFES sejam maiores que os efetivos apurados pela Light nos casos em que o valor foi inferior a concessionária argumento que tal fato deve ter ocorrido pelo fato de o cliente estar associado a uma linha da SGD mas de fato estar em outra ressaltou ainda que tal situação não trouxe qualquer benefício para a empresa a distribuidora manifestou-se ainda no sentido de que o procedimento utilizado pela fiscalização não é adequado para a validação dos indicadores individuais pois ignora as ocorrências que teriam sido expurgadas pelos critérios estabelecidos no PRODIST e que os dados da medição são incapazes de registrar entretanto conforme constatou a CFE a Light apenas comentou e não comprovou suas alegações sendo que a fiscalização identificou de fato a irregularidade no cálculo do indicador ademais a inexistência de vantagem oferida pela concessionária foi considerada na análise da dosimetria da penalidade assim considerando que se trata de infração relacionada com o cálculo dos indicadores de qualidade que no caso em análise não deve ser considerada de pequeno potencial ofensivo não cabe a conversão da penalidade imposta em advertência dessa forma deve ser mantida a multa aplicada conforme o quadro abaixo é o quadro que demonstra a composição do valor pelas N101113 a N14 ao analisar as informações associadas a uma amostra de 300 unidades consumidoras cujos responsáveis perceberam ressarcimento devido pela transgressão dos indicadores de continuidade individuais a SFE constatou divergência nos valores das compensações realizadas pela Light para 19 unidades consumidoras concessionária afirmou que os cinco casos envolvendo compensações por transgressão dos indicadores de continuidade individuais mensais estariam corretos sendo a diferença encontrada decorrente do fato de a fiscalização não haver expurgado as interrupções programadas executadas dentro dos prazos regulamentares para situações envolvendo cálculos trimestrais e anuais a Light esclareceu que em dois casos houve retenção da compensação por questão de encerramento do contrato a SFE acatou os argumentos da distribuidora exceto para uma das unidades consumidoras envolvendo cálculos mensais para a qual a respectiva ocorrência foi registrada pela Light como interrupção corretiva e não programada dessa forma alertou alterou a abrangência constante da dosimetria reduzindo o valor da penalidade imposta de 713 para 488 mil reais isso na própria juízo de reconsideração cabe destacar que na não prospera o argumento da Light que por ter revisto o cálculo e realizado o ajuste nas compensações os itens referentes a danos ao serviço e ao usuário e a vantagem oferida pela distribuidora na dosimetria deveriam ser zerados já que tais ações não afastam a responsabilidade da constitucional pelas não conformidades identificadas ademais por considerar que a presente infração não pode ser considerada de baixo potencial ofensivo a multa não deve ser convertida para advertência então em conclusão o quadro abaixo apresenta de forma sintético o resultado da análise realizada então repete aquele quadro lá do relatório que tem todas as não conformidades o valor originalmente aplicado da multa pela SFE o valor que a própria SRE reviu no juiz de reconsideração e o que trago agora como proposta que leva o valor da multa para esses 6 milhões e 535 só ressalto aqui que toda essa análise feita ela foi feita com envolvimento com a participação intensa da SFE todas as análises feitas inclusive essa proposta que trago foi uma proposta que foi alinhada com a visão da fiscalização e também em alguma medida com a SRD porque eu tenho até procurado envolver a SRD também no processo até para ela sentir as dificuldades em colocar na prática o regulamento e ela tem até na reunião passada nós abrimos a audiência pública que eu acho que avança de maneira importante nessa questão especialmente dos expurgos então ao final de seu recurso a Light questiona o que considera valor excessivo da multa aplicada a qual não observaria os princípios da razualidade e da proporcionalidade extrapolando estritamente necessário para resguardar o interesse público nesse sentido cita a decisão anterior da diretoria na qual foi dado provimento parcial o recurso interposto pela distribuidora com base nos princípios citados entretanto diferentemente do caso mencionado foram observados no presente processo todos os pressupostos estabelecidos na resolução 63 restando todos os itens que definem a dosimetria adequadamente motivados assim deve ser aplicada a penalidade de multa no valor de 6 milhões 535 mil claro que o comentário da Light ele estava em cima na proposta inicial que ela não tem conhecimento da proposta que traga ao colegiado então passo ao dispositivo expulso do que consta do processo voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Light de Serviços de Energia S.A. em face do alto de infração nº 71 2011 lavrado pela S.F.E. que trata da verificação do cumprimento no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2010 da coleta de dados e de apuração dos indicadores de continuidade individuais e coletivos bem como compensações financeiras devidas a consumidores no sentido de reduzir a penalidade de multa aplicada de R$ 17.379.000 já no vírus de reconsideração para R$ 6.535.231 e determinar a Light que no prazo de 180 dias de até 180 dias atualize seu sistema de registro de ocorrência de grande porte para que os registros deixem de ser efetuados de forma manual eu voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator acompanho o relator também voto com o relator então proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar aprovimento parcial o recurso administrativo interposto pela Light em face do alto de infração nº 71 lavrado pela SFE e reduzir a multa aplicada para R$ 6.535.231 próximo item